Amanhã é o dia de mobilização nacional contra a gripe. Para a campanha deste ano, serão enviadas cerca de 43 milhões de doses da vacina. A repórter Priscila Machado está no Ministério da Saúde e de lá traz os detalhes dessa campanha de vacinação. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Estudos mostram que a vacina contra a gripe pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia e em até 75% o índice de mortes por complicações da gripe. Devem ser vacinadas as pessoas que estão no grupo considerado prioritário. Quem tem as explicações para a gente é a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Boa noite, quem deve receber essa imunização e ela protege de quais tipos de vírus? Boa noite, deve receber as crianças de 6 meses até 2 anos de idade, as gestantes, independente do período gestacional, as mulheres até 45 dias após o parto, os profissionais de saúde, as pessoas acima de 60 anos, os indígenas e neste ano também os doentes crônicos. E ela protege contra todos os tipos de gripe? Não, são os três vírus que mais circulam no país, né? Que são os dois vírus de tipo de influenza A, o H1N1, H3N2 e o influenza B. Onde está disponível a vacina? O que a pessoa precisa fazer? A vacina estará disponível nos 65 mil postos distribuídos em todos os municípios brasileiros. É importante que a pessoa leve qualquer documento que comprove que ela faz parte dos grupos elegíveis pelo Ministério da Saúde. Apenas os doentes crônicos deverão levar a prescrição médica. A vacina é só nesse sábado? Quem perdeu, o que precisa fazer? A vacina será feita nesse sábado para facilitar a vida das pessoas que trabalham ou têm alguma dificuldade de locomoção durante a semana. Mas a vacina, a campanha, acontece até o dia 26 de abril. Muito obrigada pelas informações. Para receber a imunização contra a gripe, basta procurar qualquer um dos 65 postos de saúde de todo o país, amanhã até às 5 horas da tarde. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo.